E aqui em cima está o meu pocê de peixe, ele é coberto de vegetação, que eu plantei essa mambaia por cima, fiz uma varandinha de madeira, coloquei bastante essa mambaia aqui, tem um pé de coco, eu não sei se vai dar para você ver, acho que lá para lá embaixo já, acho que dá para ver sim, fizeram 5 meses agora, essa semana, e aqui está na varanda da minha menina, descendo a casa dela, a gente vê minhas plantas aqui, minha samambalha, meu pé de coqueiro que fica dentro do posto de peixe, está carregado com coco, no pé do pé de coqueiro tem minhas orquídeas, tem minhas plantação ali, e ali está o lago, tem minhas pés de jabuticaba, minhas pés de coco que fica davando fora do pé de coqueiro, tem um reservatório d'água ali, aqui embaixo, nós temos uns pés de planta, umas taioba, uns inhame, outro pé de coco também aqui, está carregado de coco, e aqui tem um lago, aqui está a xilapinha ali, uns 5 meses, fez dia 22, e tem as plantas, aqui tem meu pé de orquídea, agora a roxa está de flor, no dia desse ela branca, aqui tem uma moita de samambaia, e aqui está o meu lago, está na porta da minha cozinha, e, você senta aqui para tomar um café, na mesa aqui na varanda, e, do lado do posto de peixe, estou mandando esse vídeo improvisado aqui, meio bagunçado, só para você ter noção no momento do que eu estou falando com você, porque eu vou mudar o sistema lá embaixo, eu vou botar 6 decantador, estou com vontade de botar uns escorros geológicos, estou até averiguando isso aí, e, estou passando aqui para você, para mostrar mais ou menos, aqui está meu sistema de, de, de oxigenação, estou trabalhando com uma bombinha de 1 quarto, ela, está, está difícil pegar uma pessoa melhor aqui, para você ver como é que está, a água está circulando, a água vai circulando, vou dar até o lado do posto quadrado, mas circula bem, brigadão meu amigo, estou mandando para você, Deus abençoe.